Olá, começa agora mais um Boletim Informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nossa primeira notícia é um alerta para você que usa WhatsApp. Hoje em dia, quem não utiliza esse aplicativo? Um golpe tem sido aplicado com um falso emprego, não suposto emprego, mas na verdade é um golpe, e utilizando o nome de uma loja de grande rede. A mensagem que está circulando nesse aplicativo é essa, que você vai ver na tela aí. Um suposto recrutamento de contratação para Magazine Luiza, que inclusive está escrito errado ali, com dois E's. Magazine Luiza, que prepara a loja aqui em Teresópolis, inclusive. Mas aí o suposto recrutamento para uma vaga com salário de R$ 500 a R$ 3.000 por dia para trabalhar em casa. Olha só que emprego, né? Quem não gostaria de ter um emprego desse, né? Até R$ 3.000 por dia trabalhando em casa, né? Imagine quanto daria o salário no final do mês. Logicamente, é golpe, né? Nenhuma função, nenhum cargo que tenha um salário nesse valor aí, mesmo que seja R$ 500 por dia, será oferecido pelo WhatsApp, né? Embaixo, tudo aí já tem indício que é golpe, né? Lá no finalzinho, mais um, né? É complementando, nota, os candidatos devem ter PIX, que tem a ver o PIX com a vaga de emprego, né? Então, se você receber esse tipo de mensagem, não clique no site, não envie mensagem, não aceite nenhum código enviado, nada do tipo. É golpe, é pilantragem. E em várias situações aí do tipo que foram registradas aí nos últimos meses, as pessoas acabam perdendo aí o acesso às suas contas bancárias, contas de e-mail e até conta das redes sociais, né? Que são utilizadas para outros golpes, né? A pessoa perde lá, de repente, uma conta de trabalho por conta de um golpe desse tipo. Então, muita atenção, né? Veio o WhatsApp, veio lá por WhatsApp compartilhado, verifique, de repente, um número aí que você nunca ouviu falar, não recebe, desconhece na sua agenda, manda uma mensagem para você, mais um motivo para desconfiar, né? Hoje, os golpistas não abordam mais pessoas nas ruas, quer dizer, não é mais o foco principal, né? Ficar lá na porta de banco, agência lotérica, pela internet, pelo celular mesmo. Então, muita atenção. A próxima notícia também é uma espécie de alerta, né? Mas agora é para você economizar água. A CEDAI, mais uma vez, vai paralisar o abastecimento. Recebemos nota aí da assessoria de comunicação da CEDAI, informando que nesta sexta-feira será paralisada aí temporariamente o serviço de abastecimento em Teresópolis devido à manutenção, mas da Enel, dessa vez, né? Segundo a CEDAI, a Enel vai fazer uma manutenção lá em Providência, onde fica a estação de tratamento de água, a ETA. E, por isso, o serviço deixará a ser prestado das 13h às 17h. Ainda segundo a CEDAI, assim que a manutenção for finalizada, o sistema será religado e o abastecimento será normalizado em até 48h, né? As partes mais altas, né? Que são aí praticamente toda Teresópolis, né? Qual bairro que não tem uma parte alta aí vai demorar mais chegar a reestabelecer o abastecimento da CEDAI. Então, sexta-feira, sexta-sábado, é bom economizar. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Serviços Públicos esteve lá no bairro da Quinta Lebrão para fazer manutenção em via pública. Só que o que chama a atenção nessa história é que não é aquela manutenção corriqueira, né? Apareceu um buraco, problema no bueiro, não. As equipes foram acionadas para fechar grandes buracos que teriam sido abertos por traficantes. Isso mesmo, traficantes nessa pequena rua que liga 6 de julho e 7 de setembro. São vias maiores e essa pequena ruazinha aí que conecta 6 de julho e 7 de setembro na Quinta Lebrão teriam aberto ali grandes buracos para evitar aí a passagem da viatura da Polícia Militar, né? Frequentemente o 30º tem feito ações de enfrentamento ao tráfico na Quinta Lebrão e isso tem causado prejuízo para quem insiste nessa vida errada para realizar aí a manutenção da rua, né? Fechando a cratera, colocando o asfalto. Foi enviada uma equipe da Polícia Militar, né? Você vê ali atrás a viatura e também representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Vamos agora dar um pulinho no bairro Loteamento Feu, onde moradores, né, cansaram de esperar aí a Prefeitura realizar a manutenção lá de um cano que ficava vazando esgoto lá no Loteamento Feu. Entre as ruas Américo Berlim e Margarida Medeiros, né? Muito tempo eles reclamando, eles abriram uma solicitação à Prefeitura aí há mais de duas semanas, não foram atendidos, aí resolveram se juntar, né? Parte da população comprou os canos, fez aí uma vaquinha, né, comprou os canos e parte dessas pessoas trabalhou na substituição do cano para evitar aí que o esgoto continuasse escorrendo a céu aberto lá no bairro Loteamento Feu. Agora a gente vai para a rodoviária mostrar uma reclamação de usuários aí do nosso principal ponto de embarque e desembarque aqui de Teresópolis, né, a rodoviária, terminal rodoviário José de Carvalho Janotti. E a reclamação é o seguinte, olha só, tem ali nas proximidades da rodoviária essa caçamba aí de lixo, né, essa caçamba. Pessoas que estariam revirando, né, já é uma situação muito crítica, muito ruim, revirando aí o lixo com a intenção de encontrar materiais que possam ser vendidos aí como reciclagem, depois estariam deixando o lixo, o resto do lixo jogado ao lado da caçamba, né. Olha só a quantidade de lixo espalhado nas proximidades da coletora e também, logo ao lado ali está o Paquequer, nosso principal curso d'água, né, olha só. Aí, então, lojistas aí, pessoas que utilizam a rodoviária têm enviado essa reclamação aqui pra gente. Então, cabe à prefeitura, já é uma situação complicada, né, pessoa que depende aí de retirar do lixo o dinheiro para o seu sustento, né, mas não pode depois deixar o que não lhe interessa jogado aí na passagem, né, no local ali, inclusive, de manobra de coletivos, né. Que situação complicada no terminal rodoviário de Teresópolis. O assunto agora é trânsito. A Guarda Civil Municipal realizou mais um trabalho em unidade escolar aqui do município, né, o Ronda Escolar, trabalho que atualmente vem sendo feito aí pelos agentes Santana e Jânia, que dessa vez visitou a Escola Estadual Euclides da Cunha, né, eles foram recebidos aí pelo diretor José Nildo e ministraram aí palestras sobre educação no trânsito dentro da programação do Maio Amarelo para 90 alunos do Ensino Médio, né. Eu falei aqui recentemente, no começo da semana, de palestras realizadas para os pequenininhos, né, agora esses aí, Ensino Médio, já estão aí bem próximos aí de se tornarem motoristas, né, em breve estarão conduzindo carros, motos, caminhões e outros veículos no trânsito de Teresópolis. Então, a educação para o trânsito é fundamental, né, esse é um dos caminhos para melhorar esse trânsito caótico que a gente tem hoje. Para que não aconteça, olha só a outra imagem que recebemos aqui, feita na última semana, ali próximo à Praça Olímpica, né, um dos acessos do Teresópolis Shopping Center. Tudo errado, né, dentro da esquina, na passagem do deficiente, né, do acesso da cadeira de rodas e encostado praticamente no carro de trás. Encostado, né, de repente estava atrasado para o cinema, aí com pressa, deixou o carro praticamente encostado no outro, e o outro motorista não teria como sair. E na passagem de deficiência, além de estar dentro da esquina e com a frente totalmente para fora, né. Tudo errado, tudo errado em pleno centro da cidade. O assunto agora é Pronamp, né, mudam as regras. Atenção você que tem microempresa, você que é MEI, que depende de empréstimo aí para dar um gás no seu negócio. mudaram as regras do Pronamp, que foi criado no ano passado. Além de garantir recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, o projeto vai facilitar o acesso ao crédito a mais de 90% das empresas brasileiras, incluindo os microempreendedores individuais. Além de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas, a gente agora convida a se formalizarem para acessar crédito mais de 13 milhões de MEIs que existem no Brasil. O Pronamp foi criado em 2020 para ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia de Covid-19. O programa se tornou permanente em 2021, tendo como garantidor de parte dos riscos o Fundo de Garantia de Operações. Segundo o governo, as mudanças devem assegurar a continuidade do programa. Nós criamos entre 20 e 21 aproximadamente 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, o Méris veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem o sustento através das pequenas e microempresas. O próximo assunto é um convite de um passeio que será realizado domingo aqui em Teresópolis. Mais uma etapa do Passeio de Bicicletas Antigas. É um projeto do Gubugs, que é um clube de fuscas de Volks, aqui da cidade, junto com amigos do antigo, e que tem apoio do diário e também da Guarda Civil Municipal, que ajuda a organizar o trânsito para o passeio com as bicicletas antigas. O próximo evento será neste domingo, dia 29, saída às 10 da manhã, naquele posto, o posto Resende, ao lado do McDonald's ali, para ficar bem claro, para você entender o local de saída. Logicamente, o passeio tem como foco as bicicletas de outras épocas. Se você não viu ainda como é que funciona, a gente tem aqui algumas imagens do último passeio realizado, que saiu do Parque Regadas, inclusive, foi um evento diferente desse. São bicicletas aí, CECIS, Ipanemas, Berlinetas, Monaretas e outras bicicletas que marcaram época, como Barra Forte, Barra Circular, Cruiser. Muitos clássicos aí marcaram a infância e juventude de muita gente. E hoje, são itens de colecionador, né? Muita gente mantém essas raridades em duas rodas rodando. E agora, com esse projeto criado pelo Gubugs, podem aí, de vez em quando, colocar na pista, dar aquele passeio em família, repetindo com o apoio, com a segurança no trânsito, feito pela Guarda Civil Municipal. Você viu nas imagens, até criança participando ali, um evento bastante familiar. Logicamente, se você, ah, eu não tenho bicicleta antiga, eu não tenho bicicleta antiga, mas você pode participar da mesma maneira. Eu tenho uma bicicleta mais moderna, vá lá, se divirta, passeie com sua família. E se você tem interesse nesse assunto, né? Às vezes tem vontade de encontrar alguma bicicleta que marcou a sua infância, a sua juventude aí, ou lembra um familiar seu, né? Quem aí não lembra do avô, né? Andando de barra forte, barra circular. Vá lá no grupo, vá lá na saída, converse com os organizadores. De repente, tem alguém com uma bicicleta dessas, esperando um domo, e você vai se encontrar aí e relembrar bons tempos. Então, domingo, sair das 10 da manhã, né? É bom que se chegue um pouquinho antes aí, né? De repente, chega ali 15 para as 10, 9 e meia, já vai conhecer o grupo, vai conversar aí, e entender qual será o trajeto. É um passeio bem curto nas ruas e avenidas aí da região central do município, voltando para o posto de gasolina. Lá você vai ter mais informações sobre esses clássicos aí em duas rodas, e de repente, vir amigo e participa sempre aí das próximas edições. O CRAES Bom Sucesso realizou mais uma etapa do projeto Maio Laranja. O Centro de Referência de Assistência Social de Bom Sucesso realizou durante a semana duas atividades relacionadas ao Maio Laranja, que é um mês de combate à exploração sexual infantil. Foi feita uma palestra, administrada pela psicóloga Aparecida Xavier, isso nas dependências do CRAES para as famílias referenciadas pela unidade, e depois, em um trabalho realizado em parceria com o Conselho Tutelar 2, uma palestra direcionada para os pais de alunos da Escola Municipal Francisco D'Alha, lá em Bom Sucesso. O objetivo foi alertar os responsáveis sobre os principais tipos de abuso sexual contra crianças, e também ensinar como identificar os sinais dados por elas de que algo está errado. É um assunto que preocupa bastante a exploração sexual infantil, e esse trabalho realizado com intensidade nesse mês vem sendo feito durante todo o ano. Mas, no Maio Laranja, é um mês de se focar ainda mais nessa importância campanha, importante campanha, vem sendo trabalhada pelas unidades do CRAES de Teresópolis. O prefeito municipal Vinícius Clausen decretou o luto oficial de três dias no município devido à morte de uma servidora pública municipal. Luzia de Oliveira e Silva, 37 anos de trabalho na prefeitura, 63 anos de idade, diretora do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, e 37 de trabalho no serviço público. Ela foi vítima de morte súbita na madrugada dessa quinta-feira. O velório está sendo realizado no Teatro Municipal, e o sepultamento será realizado no cemitério municipal Carlin da Berlim. Em homenagem a servidora, o prefeito decretou um luto oficial de três dias e promoveu a suspensão do expediente de atendimento ao público entre meio-dia de quinta e meio-dia de sexta-feira nas secretarias e órgãos sediados no prédio da prefeitura. Foi o segundo falecimento de servidor público esta semana. Dois dias antes, os quadros da prefeitura também perdeu o servidor Pascolino Almeida da Cruz. Ele tinha 77 anos, morava no bairro de São Pedro, e ele era lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos na área de limpeza urbana. O governo federal lançou uma campanha com o objetivo de incentivar a produção e consumo de orgânicos. Na prateleira de orgânicos, a Ernida escolhe com cuidado as frutas da semana. Ela conta que há mais de 30 anos só leva para casa produtos livres de agrotóxico e de adubos químicos. O sabor é diferente e o benefício, né? Os orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Se você não puder comprar tudo orgânico, compre uma coisa ou outra, vai fazendo essa transição, você vai sentir uma diferença. Incentivar o consumo e informar a população sobre os produtos orgânicos e seus benefícios é o que pretende a campanha anual de promoção do produto orgânico do Ministério da Agricultura. O governo pretende mostrar como é feita a fiscalização e controle para garantir a qualidade e como os consumidores podem identificar os orgânicos nos mercados. Todo o diferencial das nossas normas que trazem mais inclusão e que abraçam a produção da agricultura familiar, os sistemas participativos e a certificação por auditoria como formas de controle e maneiras de garantir a qualidade orgânica para os consumidores brasileiros e para o mundo também. Há cerca de 26 mil produtores de orgânicos no país, houve um crescimento de mais de 450% no número de produtores cadastrados nos últimos 12 anos. Hoje, o reconhecimento da necessidade para ter uma alimentação mais saudável, mais justa, é muito grande. Lembrando que Teresópolis é referência na produção de orgânicos. Nessa quarta e sábado, é realizada a Feira da Agricultura Familiar nas proximidades do terminal rodoviário. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização, antes da entrada de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e também o YouTube. E deixando aquele recadinho, você que está acompanhando nossa programação aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!